O diretor do presídio para onde Monique Medeiros, mãe do menino Henri e o vereador Dr. Jairinho foram levados depois de serem presos, pediu exoneração do cargo. O repórter Tony Vendramini, do Rio de Janeiro, tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Tem a ver com esse caso do Henri, né? Exato. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. E essa troca foi confirmada hoje pela Secretaria de Administração Penitenciária. O diretor do presídio de Benfica, por onde Dr. Jairinho e Monique passaram, pediu para deixar o cargo e a CEAP atendeu esse pedido, que foi motivado, na verdade, por uma denúncia de que o casal teve privilégios ao passar pela unidade. Segundo a denúncia, Dr. Jairinho e Monique não ficaram em celas e comeram a mesma comida do diretor, e não o cardápio que estava previsto para ser oferecido aos demais presos. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que já enviou imagens das câmeras de segurança para o Ministério Público. Uma notícia de agora à noite, o advogado André França Barreto, que defendia Dr. Jairinho e Monique, anunciou que deixou o cargo. Ele emitiu uma nota comunicando que tomou a decisão depois que Monique anunciou que estava trocando de representantes. Ainda não se sabe quem passa a defender o Dr. Jairinho. Agora à noite, aqui na Delegacia da Barra da Tijuca, mais dois depoimentos. A irmã de Dr. Jairinho, Thalita Souza, está depondo neste momento. E mais cedo, a empregada do casal foi ouvida pela segunda vez em um depoimento que durou mais de quatro horas. Vamos ver na reportagem. A empregada que trabalhava na casa do vereador Dr. Jairinho e da professora Monique Medeiros chegou à delegacia para prestar depoimento protegida por um pano. A polícia queria ouvir Leila Rosângela de Souza mais uma vez. Isso porque Tainá Ferreira, a babá que cuidava do menino Henri, contou na verdadeira que a empregada sabia das agressões cometidas por Jairinho e também mentiu para a polícia. Além da empregada, Tainá citou uma nova testemunha, a irmã do vereador, Thalita Souza, que hoje esteve pela primeira vez na delegacia para ser ouvida. Tainá afirmou que foi procurada por Thalita antes de prestar o primeiro depoimento. Ao dizer que gostaria de contar a verdade, ouviu da irmã de Jairinho o pedido para que ela não fosse juíza do caso e que começasse o relato, mas que foi interrompida quando começou a contar e interpretou a interrupção como uma recomendação para não relatar tudo à polícia. Tainá também disse que Thalita se certificou que ela havia apagado as mensagens trocadas por telefone celular. Também hoje, os novos advogados de Monique Medeiros, a mãe de Henri, estiveram na delegacia. Eles pediram para a Monique ser ouvida mais uma vez e disseram que agora ela deve contar o que realmente aconteceu. Esperem, deixem e ouçam a Monique falar. Até agora, falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo. Então, deixem a Monique falar. A defesa da Monique chegou e o momento será de ouvir a Monique. Então, deixem-se de ouvir a Monique.